Olá pessoal, sou Luciane Klein, diretora de marketing da EBDI e hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, o Anfrisio Souza da Nestlé. Anfrisio, eu gostaria que você se apresentasse para quem está nos assistindo, quem vai nos assistir e comentasse um pouquinho do seu cargo e da sua trajetória dentro da companhia. Bom dia Luciane, bom dia pessoal, obrigado EBDI pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês, me apresentando, Anfrisio Souza, estou na Nestlé há 14 anos, todo esse período de Nestlé basicamente dentro de CSCs, aqui no Brasil, mas também no exterior, tive alguma passagem internacional internacional também, especificamente o cargo atual, eu sou diretor de centro de serviços da Nestlé para América Latina, então a gente tem uma operação na cidade de Ribeirão Preto em São Paulo e também no Paraguai em Assunção, é isso aí. Bacana, Anfrisio, deve ser um escopo bem gigante aí, porque não é só o Brasil, né, tem outras áreas aí que agregam tudo isso. Bom, você já me respondeu a minha primeira pergunta, mas eu queria saber um pedacinho, né, eu queria saber quantos anos vocês têm de centro de serviços compartilhados especificamente e quantos anos você está nele, você participou da criação, como é que foi? Bom, de centro de serviços compartilhados eu tenho aí basicamente 14 anos de Nestlé e antes da Nestlé eu trabalhei em torno de sete anos numa empresa de BPO, então, de certa forma, na indústria aí de serviços eu tenho mais de 20 anos, né, eu já começo a entregar a minha idade, né, o que é bacana também, e eu acho que do ponto de vista de Nestlé, eu acho que a oportunidade que eu tive na Nestlé foi de participar do início, né, do setup do centro, né, naquele momento foi na cidade aqui de Ribeirão Preto e por volta do ano de 2005, 2006, né, naquela ocasião existia um time de projetos e eu basicamente já representava o time de operações, eu tinha uma responsabilidade mais de relacionamento com os clientes, enfim, eu participei muito da transição, ou seja, do setup, né, mas depois do projeto. E aí dentro da Nestlé eu tive a oportunidade também de participar de projetos de CSC, de projetos de transição, né, um pouco por aí. Bajana. É uma longa trajetória dentro da Nestlé e não se preocupa, você poderia ser um prodígio, né, a gente nunca sabe, com quatro anos você começou a carreira. Exato. Quais evoluções que você acompanhou, né, né, são 14 anos, é muita história dentro de um centro de serviços compartilhados, tem gente que tá aí com três, dois, ou nem tem ainda, né, então, quais evoluções você acompanhou, que você pode comentar com a gente, mas quais vocês acham que foram aceleradas agora, nesses últimos três meses aí que a gente tá nessa pandemia, que vale a pena comentar? É, eu acho que o centro de serviços, de maneira geral, eles, o centro de serviços, ele evolui muito, né, eu acho que se o centro de serviços não evolui, ele tende a acabar, ele tende a definhar, enfim, né, e no nosso caso específico, eu acho que a Nestlé, ela tem como empresa um funcionamento de alta qualidade, de melhores práticas, então, em tudo que a gente faz. Eu acho que a gente herda da empresa mãe, né, essa responsabilidade de ter um centro de serviços de alto nível. Eu acho que dentro de todos esses anos, não teve um ano sequer que a gente não evoluiu. A gente faz avaliação de níveis de maturidade, a gente faz benchmarkings internos com outras organizações Nestlé, externo, então, a evolução é contínua. Para falar, talvez, de uma evolução mais, vamos dizer, dos últimos anos, a Nestlé, ela foi para uma jornada muito forte de ter o chamado GBS consolidado, Global Business Services, e com essa questão dos processos end-to-end, ou seja, então, de maneira que o CSC está integrado a todos os processos end-to-ends da casa, a gente trabalha com os negócios, com outras organizações de serviço, eu acho que a gente conseguiu, principalmente nos últimos três anos, revisar os processos, colocar tecnologia, implementar muita tecnologia e também conseguimos trazer mais escopo de serviços. Então, essa é uma evolução que eu gostaria de destacar aqui. Em relação à aceleração do momento da pandemia, necessariamente é a transformação digital, né? Aqui já vinha, acho que não apenas os CSCs, mas as empresas, de maneira geral, com a Nestlé, não é diferente. Então, acho que a pandemia, ela acelerou essa transformação digital, seja pelo simples fato que a gente teve que fazer home office, em alguns casos, em uma semana, em um mês, né? Teve vários casos aí, mas também essa digitalização end-to-end, né? Existiam ainda algumas empresas e tal, a Nestlé, talvez um pouco menos, mas onde você tinha ainda uma fatura em papel, uma fatura, né? De contas a pagarem por papel, ou uma interação que você fazia também que não era totalmente digital. Então, a gente, pela pandemia, o nosso cliente, o cliente do processo, ele teve também que se adaptar. Hoje, praticamente, não tem mais papel, a gente tem assinatura digital para todo lado, aprovações digitais. Então, a digitalização, eu acho que foi bastante acelerada nesses dois, três meses que a gente está vivendo agora. Perfeito, Frizo. Eu tinha até botado como é que foi essa transição para o home office, porque eu não sei quantos funcionários vocês têm, até seria legal você compartilhar com a gente, porque imagino que seja uma transição mais lenta e também deveria ser lenta, mas teve que ser rápida e também tem essa questão da robotização, né? De outras coisas que operam na tecnologia que, de repente, não sejam tão fáceis de transacionar, assim, para trabalhar de casa, né? E também eu queria aproveitar esse caminho que você me deu aqui de transformação digital. O que vocês estão fazendo em específico para auxiliar as vendas de e-commerce? Então, eu queria que você passasse pelo home office, a transição, a robotização, vista de casa e isso um pouquinho para como a Nestlé está atuando nas vendas do e-commerce aí, junto com o CSC. Legal. Eu acho que quando a gente fala de home office, de trabalho remoto, nós já tínhamos essa prática, acho que o nosso CSC, a gente procura fazer uma utilização muito forte, né? da estrutura, o que eu quero dizer com isso? A gente tem turnos de trabalho e das últimas configurações que a gente fez para otimizar os turnos, a gente já tinha uma espécie de sombreamento entre turnos. Quero dizer o seguinte, em algum momento não tinha necessariamente lugares para todo mundo sentar. Então, o home office já era uma estratégia nossa de otimização de capacidade. Então, o nosso trabalho foi basicamente de sair de um percentual aí, eu vou dizer 10, 20%, um percentual de 100% talvez em uma semana, né? E talvez não tenha sido tão difícil para nós, por ser uma empresa multinacional global, a gente se beneficiou da crise nos outros continentes, né? Então, a crise começou primeiro na Ásia, na China, né? Então, de maneira que os times globais de TI da Nestlé acabaram organizando bastante as outras geografias. No momento que a gente entrou, então, essa coisa, a conexão por VPN, né? Coisas do gênero. Já estavam redimensionadas, porque a gente não tinha necessariamente conexão para todo mundo, porque não era esperado esse acesso. Então, eu diria que para nós teve essa, a gente se beneficiou um pouco aí do cronograma da pandemia, onde ela começou e ela veio andando e atingiu aqui a nossa região, né? Brasil, América Latina. Em termos de pessoas, a gente tem hoje em Ribeirão Preto mais ou menos aí, um pouco mais de 600 pessoas e no Paraguai a gente tem em torno de 250 pessoas, né? Então, é uma quantidade razoável de pessoas, né? Para você mobilizar de uma forma. E é interessante notar também que existem níveis de maturidade diferentes, né? No perfil país, né? A gente pode comparar um pouco os dois países, mas do ponto de vista de conectividade, né? Óbvio que o Brasil é muito mais avançado. O que eu quero dizer? Aqui no Brasil é muito mais comum a gente ter uma internet banda larga em casa, de alta velocidade, enfim. A gente não tem tanta restrição, né? Praticamente todo mundo do nosso meio tem ali uma infraestrutura de internet muito boa. No Paraguai, não necessariamente é verdade. Então, as conexões são diferentes, enfim. Então, só para exemplificar que talvez no Brasil a gente tenha uma facilidade, no Paraguai uma certa dificuldade, mas no final a gente conseguiu fazer isso tudo funcionar, né? Isso é a primeira parte, essa coisa de como correr e, enfim, acelerar o home office, né? Agora, se a gente falar da transformação digital num contexto um pouco mais amplo, né? A Nestlé, obviamente, é uma empresa de consumo, né? A gente é conhecida pelas nossas marcas, a gente tem um compromisso de abastecimento e um compromisso também de evolução dos nossos produtos. Então, a Nestlé precisa, obviamente, sempre inovar, enfim, entender a realidade do consumidor, os hábitos dos consumidores. Acho que o que aconteceu foi o que a gente tinha de vendas digitais, vendas de e-commerce, por exemplo, né? E o que a gente tem hoje é muito diferente como para empresas parecidas com a nossa, né? Então, foi também uma aceleração, né? Desse primeiro do percentual de vendas para o e-commerce, né? Então, acho que essas coisas vieram muito rapidamente, né? E a companhia, ela teve também que se adaptar e ela teve que, enfim, conseguir atender toda essa nova demanda. Então, seja porque, por exemplo, captação de novos clientes, né? Então, você entra numa plataforma, você se cadastra ali como usuário, como consumidor, e isso tudo gera um load, uma carga muito grande, né? Então, a gente teve como companhia de se adaptar e, obviamente, o CSC faz parte ali de todo esse ecossistema, de todo esse sistema que tem dentro da companhia. Então, a gente também teve que agilizar. Então, assim, conectando um pouco, né? O que disso vai ficar, né? O que a gente acha que vai ficar, por exemplo, o consumo por e-commerce, né? Ele é, por definição, ele é conveniente. Você está na sua casa e você vai receber. Algumas pessoas tinham algum receio e eu acho que a pandemia ajudou a que essas pessoas não tenham tanto receio mais. as coisas têm funcionado bem. Então, o que a gente pensa é que isso vai continuar. Então, o percentual de vendas da companhia por e-commerce, né? Provavelmente, para esse ano, deve, inclusive, dobrar, né? E ter uma representatividade maior na venda da companhia. Então, para nós, como CSC, para nós, como Nestlé, como um todo, né? A gente precisa estar preparado, né? Para engajar melhor com esse consumidor. E aí vem toda aquela história, né? Como conhecer o seu consumidor. Então, você tem todo aí um trabalho ali de analytics, né? Você tem um trabalho ali de personalização. Enfim, estão todos os times de marketing da companhia muito focados também. Como é que a gente pode, a partir dos insights que a gente tem, né? Nas vendas ou nas interações que a gente tem com os consumidores, né? Prestar um serviço, uma personalização maior para os nossos consumidores. Eu acho que é essa jornada aí de consumidor que ela vai acelerar, enfim. E que a gente vai aprender a cada dia. E como companhia, a gente tem planos de inovar e acelerar algumas frentes. Muito interessante, Apisio. E aí, indo para essa linha, né? Que você comentou. Para quem está aí nessa fase de implemento ou não implementa um CSC, né? Existe muita investigação, muito penso dedicado a isso. Porque, por um lado, é um investimento para aumentar a eficiência do negócio, a produtividade, reduzir custos. Porém, tem um investimento muito pesado, né? Por assim dizer, no início. Agora, com essa mudança que você comentou, né? Você está vendo que está funcionando da mesma forma ou até, enfim, 90%, vamos dizer assim, ou 100%, você que vai me dizer, igual do que ter uma estrutura física ou ser virtual, né? Essa produtividade está sendo garantizada, né? Está tudo ocorrendo bem. Então, para uma pessoa que estava pensando, né? Um executivo de finanças, um executivo que vai para implementar um centro de serviços compartilhados, pensando que agora não precisa mais dessa estrutura física, de repente, para ter um centro de serviços compartilhados bem estruturado e que funcione em prol da companhia. Você acredita que veio aí para eliminar alguns custos, essa transformação digital que você comentou, ampliar o escopo de serviço, né? Porque você está dizendo que vocês estão trabalhando agora, não sei se esse era o core business do CSC, mas agora vocês estão voltados para auxiliar onde a companhia mais precisa, que é o e-commerce. Então, ampliando esses escopos e diminuindo os custos, esse seria um momento importante aí para os executivos abrirem um centro de serviços compartilhados? Eu acho que, primeiro ponto, né? Acho que o modelo de centro de serviços compartilhados, né? E esse modelo que evolui e que responde às necessidades do negócio, ele tem lugar por muito tempo. Necessariamente não é o CSC que a gente conhece hoje, assim como o que a gente tem hoje não é o que a gente tinha aí há 5, 10 anos, né? E necessariamente não vai ser o mesmo que a gente vai ter daqui a 1 ou 2 anos, né? Então, o meu primeiro ponto aqui é, sim, tem caminho, tem lugar, né? Para o CSC e acho que os negócios, eles percebem isso. Acho que a pandemia, por exemplo, ela traz uma realidade que as empresas percebem que tem muita coisa, tem atividades administrativas, atividades que não são tão eficientes, né? Que estão nas unidades de negócio, que estão no corporativo e necessariamente não fazem sentido estar lá. Eu acho que existe um call to action no sentido de que essas organizações, elas percebem que precisam fazer algo diferente, né? Tipo assim, estamos em plena pandemia e tem processos aqui que são muito complicados, complexos, demoram muito, enfim. E no final é recurso que a companhia tem que investir neles, né? Então, o meu primeiro ponto é, tem uma necessidade, uma necessidade latente, né? Se eu olho para a realidade da Nestlé, eu tenho certeza que a gente já está mapeando muito mais oportunidades hoje do que a gente mapeava antes e o próprio corporativo, as áreas de negócio já nos procuram e veem que tem muito mais oportunidade. Esse é o primeiro ponto, né? Como é que vai ser esse novo CSC? Se a gente vai se beneficiar da estrutura? Vai ser um CSC 100% virtual? Eu acho que depende um pouco da empresa, do perfil da empresa. Por exemplo, eu acho que o que vai acontecer com a Nestlé e com algumas empresas deve ser um pouco parecido é nós vamos alavancar ao máximo as estruturas que a gente tem. O que eu quero dizer? A gente não visualiza aí num futuro próximo que a gente vai ter 100% do time virtual. A gente visualiza, sim, que vamos ter um trabalho remoto, a gente vai ter uma estratégia, né? Talvez uma coisa organizada, estruturada, né? Mas a gente acredita que parte do nosso sucesso, parte da motivação das nossas pessoas tem a ver com a necessidade humana de socializar. Então, eu acredito que as pessoas precisam ir para o escritório, aquilo dá uma tangibilizada. Então, eu participo desse todo, dessa companhia, né? E a gente precisa ter escritórios diferentes do que a gente tem hoje. Os escritórios precisam criar essa perspectiva também, né? Eu vou para o escritório, eu sinto que eu pertenço a essa organização, eu sinto que eu tenho colegas, que eu sou socialista, quer dizer, o ser humano precisa disso, né? Então, eu acho que o futuro é basicamente a gente saber qual que é esse balanço, né? O que fica no escritório, o que fica fora do escritório, como é que essas pessoas vão saindo do escritório, enfim, indo para o home office e coisa do gênero, né? Então, a nossa visão é que seguimos com as nossas estruturas, não vamos necessariamente ter novos padrões aí de escritório e tudo mais, novas estratégias para engajar colaboradores no mundo semi-virtual ou semi-físico, né? Mas não vamos ter, no caso da Nestlé, no curto prazo, 100% de tudo virtual. Pode ser que algumas empresas com um perfil diferente, né? Empresas mais que já são desse mundo de tecnologia, né? High-tech, né? Já nasceram virtuais e tudo mais. A gente ouve a história do XP, que já decidiu ir 100% para home office, quer dizer, mas depende um pouco do perfil, né? Eu acho que para a Nestlé, a gente também quer falar para o nosso público, para o nosso colaborador e falar para o nosso consumidor, assim, a gente é uma empresa que está nesse mundo aqui, nesse mundo físico, nesse mundo real. A gente opera no Brasil mais de 20 fábricas, centros de distribuição, né? A gente tem toda uma cadeia de valor aí que a gente vai lá no campo, pega matéria-prima, enfim, processa, coloca tecnologia, inova, enfim. Então, para nós, quer dizer, a coisa física faz muito parte do negócio, né? e para outras empresas, necessariamente não. Eu acho que varia um pouco do perfil, mas todo mundo vai em algum caminho aí para ter mais operações virtuais, sim. Legal, fiquei até imaginando uns escritórios meio co-working, assim, né? Um espaço mais livre, onde a pessoa decide como quer trabalhar, se sente um pouquinho mais em casa para não ficar naquela estrutura normal que a gente conhecia, né? Legal. Bom, na sua visão, os centros de serviços compartilhados têm um papel ainda mais importante nas companhias de forma geral, visto que você até comentou que está tocando pontos mais sensíveis, né? Que antes não tocava, e até pessoas, empresas, que não tinham centro de serviços compartilhados estão tendo que digitalizar alguns papéis, alguns processos. Existe algum movimento também? Existia, né? Existe um sonho aí a ser buscado por alguns de que um CSC aprimorado, né? Se torna um BPO, né? Um Business Process Outsourcing, então, ou uma terceirização de processo de negócio, traduzindo aqui para o português. A Nestlé já fazia isso, está pensando em fazer, ampliar isso de alguma forma? Na verdade, assim, a Nestlé a gente tem um modelo que é um modelo híbrido, né? O que é um modelo híbrido? A gente tem parte das operações que são terceirizadas e parte das operações que são internas. E a gente decide os critérios, né? Seja porque alguns processos são mais sensíveis, né? E precisam estar conosco, né? Por uma razão estratégica. Ou seja, por uma questão geográfica, né? Por exemplo, hoje, a gente tem uma operação full BPO na China, por exemplo, né? A gente decidiu não entrar no mercado. Isso foi algo há dois, três anos, né? A gente decidiu não chegar naquele mercado e criar um CSC e desenvolver competências, né? Porque era um mercado muito maduro em BPO. A gente já nasceu BPO na China. Estados Unidos, a gente tem um modelo híbrido, assim como a Europa, principalmente a Europa Ocidental, enfim. E aí, outros locais, como a Ásia, né? América Latina, que é uma nossa realidade aqui, o leste europeu, a gente tem operações próprias, né? Então, acho que isso só para dar um panorama, então, a Nestea acredita que esse modelo híbrido, ele é um modelo que para nós atende, um modelo que entrega o que a gente precisa, seja de questão de eficiência, né? Eficácia, enfim. A gente acredita no modelo. O que vai acontecer é mais ou menos você andar um pouco a régua, né? Se a gente pensar a operação específica da América Latina, o que nós temos aqui no Brasil e na América Latina, no Paraguai. A gente tem uma parte da operação, que é há cerca de dois, três anos, que era uma parte muito mais transacional, que você tinha no contas a pagar, no contas a receber, transações intercompany, porque a Nestea acaba que tem muitas transações de um negócio para o outro, né? De um país para o outro, e a gente decidiu colocar num global hub, né? E o objetivo disso era traz todos esses processos mais operacionais, transacionais, e ali a gente vai fomentar mais padronização de processo, mais automatização, digitalização e etc. Então, a gente foi para esse caminho, a gente cumpriu aí uma primeira jornada, um roadmap, né? Pode ser que a gente venha revisar e outras coisas, né? Faça o sentido de a gente colocar no mesmo modelo, né? Mas a gente não vai necessariamente ir para o modelo full BPO para a nossa região, porque a gente entende que o que a gente quer fazer daqui para frente, perspectiva de futuro, é muito mais estar próximo do negócio, a gente vê muito essa parte de digital, digital social media, essa parte de business analytics, né? como sendo aí os novos serviços que a gente vai conquistar. Exatamente, isso tem sim ali uma conexão muito forte com a estratégia, com o negócio, né? A gente não vê, né? Nesse momento, terceirizando esse tipo de coisa. Legal, Pris, e muito obrigada. Eu queria te convidar para um bate-bola agora, a gente tem inúmeros grupos de WhatsApp com executivos de outras áreas, outras companhias, e tem algumas perguntas que estão, assim, em todos, né? Todo mundo quer saber sobre as movimentações de home office. Na sua opinião, você acha que vai, fica? Como é que vai ser o futuro aí daqui para frente? Eu necessariamente acho que fica, eu acho que não é esse home office, né? Improvisado, a gente teve que fazer agora, né? É lógico que a gente se adapta muito rapidamente, eu acho que, em algum momento você comentou, eu acho que o nosso home office hoje, ele entrega necessariamente o mesmo nível de eficiência, de qualidade, do que a gente tinha com as operações, né? Antes de full home office, e eu diria que a gente tem oportunidade de continuar avançando numa jornada, né? Automatização, robotização e etc. Só para dizer assim, fica, e eu acho que a forma como vai ser, qual que é o percentual, qual que vai ser o modelo, sei lá, a pessoa trabalha dois dias em casa, três dias no escritório, uma semana em casa, uma semana no escritório, eu acho que isso a gente vai definir, né? Como próximos passos, isso também depende um pouco da empresa, né? Então, e o home office, ele vai trazer, eu acho que a gente vai ter ferramentas um pouco mais robustas, ou mais funcionalidades para colaboração, né? E aí, a gente viu ferramentas aí de lives, aí explodindo, Zoom, Teams, né? E dentre outras, né? Eu acho que essas ferramentas, elas vieram, e elas devem entregar mais funcionalidades. E essas funcionalidades vão ajudar, tanto na colaboração, como fazer um ambiente virtual, né? Um ambiente mais conectado, de certa forma, um pouco mais humano, é uma coisa. Também como fazer uma gestão mais efetiva, né? De operações remotas. Seja do ponto de vista de conseguir visualizar, produtividade, enfim, coisas que o CSC já trabalham bastante, mas essas ferramentas vão se adaptar para essa nova realidade. Então, eu vejo um home office otimizado, eu vejo um home office, né? Com mais tecnologia, e eu vejo um home office também, como eu falei antes, né? Com um pouco mais socializado, no aspecto, assim, o ser humano precisa socializar, então a pessoa vai ter que ter também, em algum momento, interação ali com o line manager, né? Com o líder, vai ter que ter interação com os colegas, enfim, então é essa combinação que eu acho que vai fazer esse novo normal do home office. Legal, indo para essa linha, aceleração da transformação digital, o que vem mais de novas tecnologias ali, além dessa que vem para auxiliar o home office, o que a gente pode esperar dessa aceleração? Eu acho que muitas das tecnologias que a gente já fala, né? E não são necessariamente tecnologias novas, né? Eu acho que com a situação que a gente está vivendo, seja com esse trabalho remoto, né? A gente vai ter uma aceleração. Eu posso citar exemplos aqui. Inteligência Artificial. Então, vamos supor, um atendimento a um cliente, a um consumidor, né? Então, a gente tinha lá o atendimento convencional, por telefone, depois a gente vê outros canais, e-mail, atualmente se faz muito por WhatsApp, e aí veio o chatbot, né? O chatbot está lá e consegue atender muita coisa. A gente vai agora agregar nesse chatbot algum tipo de sofisticação tecnológica, tecnológica, pode ser um machine learning, pode ser uma inteligência artificial, e esse robô, ele fica mais inteligente. Então, o meu ponto aqui é, ferramentas como machine learning, inteligência artificial, elas vão necessariamente se acelerar, porque as necessidades que a gente tem também requerem um nível de sofisticação maior. Então, esse é um ponto. Olhando para a realidade também das operações, né? De CSC. Fala-se muito em RTA, Robotics Process Automation, né? Aqui na mescla a gente define dois tipos de RTAs. Um é o que a gente fala assisted, assistida. Quer dizer, o operador, ele precisa iniciar um processo, finalizar um processo, tem uma intervenção humana. E o outro, obviamente, seria ali o autonomous, né? Full, ou seja, não tem intervenção humana, o robô funciona sem nenhuma coisa. Então, acho que necessariamente a gente vai mover de uma, talvez, mais autônomo, você não tem intervenção humana, né? E daí você não depende tanto do colaborador ali trabalhando nisso, né? Talvez até um dos desafios do home office é como fazer esse robô funcionar, né? Então, a gente teve que trazer esse robô para a casa do colaborador, teve que ajustar configurações, infraestrutura, para fazer ele funcionar. Então, acho que o outro caminho é esse, né? A gente vai passar a ter robôs muito mais sofisticados do que a gente tinha antes. Então, o que eu acredito? A transformação digital, ela vai acelerar algumas tendências que a gente já tinha. Outra coisa que eu comentei em algum momento aqui é essa coisa de insights através de business analytics, né? Acaba que todo mundo tem muita informação, dados ali de consumidores, enfim, qualquer que seja o lado. E aí, isso precisa ter também um nível de análise, sofisticação, que vem com ferramentas, por exemplo, uma análise preditiva, você começar a fazer cenários, um podcast, ou começar a prever alguma coisa para o negócio. Então, o que eu acredito é nisso, que essas ferramentas que a gente já tem por aí, elas vão ser aceleradas e o nível de sofisticação das aplicações que a gente tem com essas ferramentas vai aumentar muito. Indo para, pegando mais um gancho aí que está encaixando uma na outra aqui, é esse novo consumidor que vai estar em casa com toda essa expectativa de melhores atendimentos, né? Um chatbot mais humanizado. Como é que vai ser esse futuro do consumo? O que você acha que veio agora, forçou esse momento e que vai ficar, vai ser melhorado? Como é que vai ser esse novo consumidor, esse novo consumo? É lógico que a gente tem que colocar a tendência do consumidor numa perspectiva também econômica ou macroeconômica, né? O que eu quero dizer? Infelizmente, a gente espera, né? E é fato que toda essa situação de pandemia, essa situação de lockdown vai trazer não só para o Brasil, mas para o mundo todo, né? Uma situação de recessão. Então, a gente vai entrar agora, provavelmente, no segundo semestre do ano, bastante complicado. O que eu quero dizer? No final do dia, vai faltar receita, vai faltar dinheiro para as pessoas. Eu acho que, primeira coisa, o consumo vai ser um consumo mais consciente, né? Então, dentro de cada realidade, a pessoa fala, não, eu preciso, dentro da minha realidade, sei lá, eu tive um membro da família, o meu marido, a minha esposa que perdeu o trabalho, então, a gente precisa se reorganizar. Então, com isso, eu acho que o nosso papel como empresa de consumo, né? É necessariamente como a gente pode entregar para aquele consumidor, né? Uma expectativa de produto ou de serviço que cabe no orçamento dele. A gente precisa ser, de fato, inteligente ao pensar em soluções para esse consumidor. Esse é um fato. O outro fato é o seguinte, que a gente, né? O ser humano, ele fala assim, já que eu estou vivendo uma situação de confinamento, já que eu estou, né, dentro de casa e tal, eu vou me dar ao luxo, eu vou ter um pouco mais aí de, eu quero um produto mais diferenciado para usar as nossas marcas. Então, eu vou comprar uma máquina de Nespresso, eu vou ter um café ali, né, alto padrão, um café que agrada o meu paladar. Então, eu vou partir para produtos mais premium, né? Porque é quase que uma indulgência. Eu estou em casa e eu também mereço alguma coisa, né? Então, e aí, eu acho que a Nestlé, com todo o portfólio de produtos e categorias que a gente participa, a gente consegue também entregar para esse consumidor. Quer dizer, você quer sofisticar o seu consumo de café, o seu consumo de chocolate, enfim, e aí tem, né? E aí tem as histórias, por exemplo, ah, hoje a gente tem toda uma dinâmica, como é que é a vida nossa dentro de casa? Você tem filho, você não tem filhos, seus filhos estão na escola, estão trabalhando, estão fazendo aulas virtuais e tudo mais, né? Então, esse momento família também, né? É algo que a gente tem que pensar, quer dizer, esse consumidor, ele quer alguma coisa mais rápida, porque você está aqui trabalhando, aí o seu filho está ali do lado, né? Então, você não vai ter tempo de parar para almoçar, então, meio que nessa linha de pratos prontos, né? Soluções mais rápidas. Eu acho que tem de tudo. Acho que o que a Nestlé se propõe a fazer é entender essas mudanças de hábito, né? e adaptar as ofertas, as soluções de produtos e serviços para tudo isso. Legal, pode haver até um shift aí, um câmbio de um B2B, propriamente dito, para olhar para cada indivíduo dentro de uma organização como um consumidor final, e aí eu não estou mais atendendo só companhias, né? Estou atendendo cada pessoa que vai estar em casa, no seu hub, ali buscando uma melhoria da qualidade de vida no trabalho. Eu, inclusive, estou namorando umas máquinas da Nestlé faz tempo ali pela internet. Por favor. E vão ter promoções boas aí pela frente. Vai ser uma boa... Ah, que bom. Bom, vou esperar aí você me avisar, viu? Bom, entrando no seu âmbito um pouquinho mais pessoal, o que o Anfrisio não fazia antes, que agora passou a fazer, que acha que foi bacana e que vai ficar, inclusive, aí na sua rotina? Eu acho que, principalmente, tem gente que tem uma rotina de trabalho, assim, com... No meu caso, eu tinha uma rotina de muitas viagens, né? Então, pelo fato de ter uma responsabilidade regional, ter operações, né, em dois países diferentes, a gente está inserido no contexto de América Latina, a Nestlé é uma empresa global, a sede da Nestlé fica na Suíça, então, essa rotina de viagens, né, era algo realmente muito complicada, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente vê, eu acho que fica, né? Eu acho que, de repente, as empresas, né, de maneira geral, eu acho que não só a Nestlé, exageravam um pouco no... Nesse... O que a viagem traz, né, do ponto de vista do que contribui, qual que é o benefício de você estar ali, né, no site, conversar com as pessoas, É super importante, mas talvez a gente exagerava um pouco, ou seja, não precisa viajar tanto, acho que as coisas, né, acho que o mundo já é um mundo globalizado há muito tempo, o mundo está virtual agora muito mais do que nunca, então a primeira coisa é a minha rotina, não tenho viajado, ninguém tem viajado, mas eu acho que isso vai ficar, eu acho que as minhas viagens vão diminuir bastante, né, e eu acho que é positivo, acho positivo para a minha qualidade de vida, é positivo para a efetividade da companhia, eficiência também, eu acho que tudo isso é positivo. Uma outra coisa bastante simples é o fato de você conseguir todo dia sentar com a sua família, ter uma refeição, um café da manhã, um almoço e um jantar, né, e ir no escritório, tipicamente, apesar da gente morar aqui no interior, Ribeirão Preto, né, uma cidade com uma boa qualidade de vida, você pode até ir para casa na hora do almoço, mas você acaba não indo por uma rotina de trabalho, então eu acho que isso é um benefício que o Home Office tem, estar com a sua família e etc, né, e eu acho que isso tem que continuar, eu acho que eu gostaria de voltar para o escritório em algum momento e conseguir fazer o almoço em casa, coisa do gênero, né, acho que são coisas assim, a gente pode pensar que tem um downside também, né, o lado mais negativo, enfim, de tudo isso, né, que eu acho que do meu lado, eu sou uma pessoa tipicamente, para quem trabalha comigo, e gosto muito do bate-papo, gosto de me aproximar das pessoas, né, e eu acho que eu tenho que continuar fazendo isso, né, como a gente não tem isso no escritório, a gente tem lá um programa, um café que a gente faz, né, tipicamente, uma vez por mês, eu convido um grupo de colaboradores, e a gente tem feito agora esse café virtual, né, está se adaptando a isso, mas é lógico que estar no escritório, olhar no olho das pessoas, conversar, você tem uma riqueza muito maior, então, acho que tem tanto o lado ali um pouco mais positivo, o lado mais negativo, mas o ser humano se adapta muito bem a tudo, né. Que legal. Prisio, eu gostaria de te pedir se você pudesse deixar uma mensagem para outros executivos de outras companhias, talvez um microempresário, enfim, deixar uma mensagem final aí em relação a tudo isso que a gente está passando, todas essas transformações, tanto positivas quanto negativas que a gente viu, o que a gente pode tirar de mensagem disso tudo para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui? Bacana. Eu acho que a primeira mensagem é que, óbvio, existem setores da economia que foram devastados por essa crise, né, e vão ter muitas dificuldades, setor aéreo, para citar um exemplo, hotelaria e tudo mais, né, e existem setores, né, que não necessariamente tiveram impacto tão grande ou até não tiveram impacto, né, se a gente olhar essa coisa do ensino à distância, né, está muito em moda, acho que esse setor continua aí crescendo e num momento como esse cresce ainda mais, no nosso caso, a indústria de alimentos e bebidas, né, a gente teve bastante impacto para o consumo fora do lar e a gente tem divisões da companhia, né, eu falei aqui um pouco antes de Nespresso, então as boutiques, elas fecharam porque os shoppings fecharam, a gente tem a venda por e-commerce, a gente tem também um setor que a gente chama de Nestlé Professional, que aqui a gente vende ingredientes, né, para as padarias, para os restaurantes, hotéis, foi terrivelmente impactado, mas no todo, né, como companhia, a gente está conseguindo manter ali os nossos objetivos ali de resultado, de vendas e tudo mais, né, então a primeira mensagem é que, a gente sabe que tem setores que sofreram mais que outros, né, enfim, né, mas o que a gente tem que olhar é que sempre vai ter uma oportunidade, né, quer dizer, a crise, ela traz muita oportunidade e a gente, não adianta a gente ficar reclamando, né, do contexto, a crise, ela veio para todo mundo, não adianta ficar reclamando também dessa instabilidade política que tem no Brasil, qual que é a opinião do Dória, do Bolsonaro, etc, etc, a gente tem que se adaptar a isso, né, é um fator externo, né, mas nós estamos aqui para trabalhar e para ser protagonista, se a gente olhar para o CSC, né, saindo do mundo de empresa, né, a oportunidade do CSC é realmente de apoiar mais o negócio, a gente precisa ser mais ágeis, a gente precisa conectar mais com o negócio, eu falei um pouco de ter oportunidade de novos serviços, a gente precisa ir para o corporativo, né, para os negócios e mapear, enfim, conversar o que tem aí, eu acho que a minha mensagem é muito que a gente precisa nesse momento, é erguer a cabeça, só olhar, olhar para o futuro e eu vejo que tem muito mais oportunidades, né, de maneira geral, principalmente no contexto do CSC, do que efetivamente riscos aí, riscar, ah, o CSC vai fechar, enfim, né, eu acho que a gente vai se adaptar, se a empresa, ela perde alguns negócios, a gente vai ter que diminuir, mas se a empresa tem oportunidade de fazer aí aquisições, a gente também vai participar, vai integrar, então, minha mensagem é vamos olhar para o futuro, né, vamos reconstruir, eu acho que está difícil para todo mundo, mas a gente tem aí, como várias empresas têm aí, uma equipe motivada, engajada, né, e nosso papel como líderes é mostrar o caminho para essas pessoas, a direção, né, e a partir daí ir para o campo, trabalhar, enfim, acho que não é o momento de lamentar, é o momento de trabalhar. Todo mundo tem a opção de olhar o copo meio cheio, meio vazio, né, depende de cada um. Muito obrigada pelo esse bate-papo, muito bacana, adorei todos os pontos que você tocou, acho que vai ajudar muitos executivos, que é o nosso propósito aqui, te agradeço imensamente pelo seu tempo. Eu que te agradeço aí, Luciane, agradeço a IBDI, né, pelo convite, né, pela parceria que a gente tem, tá, e tudo de bom para você, né, fique bem, fique saudável, tá, você e toda a sua família. Você também, obrigada novamente. Valeu, um abraço. Um abraço. Um abraço.